Música E eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento especial aos administradores da CEMACO Ao senhor João Dantas, o Maurício, o Murilo e o Marinho Dantas A todos vocês, nosso muito obrigada pela parceria Aproveito também para agradecer nossos outros apoiadores A Ligiane Martins, da Corpo Bueno O senhor Hernan Silva, diretor comercial do grupo Unicom A dona Maria da Graça, da Finestra E o Ender Geraldo, da Bater Shop Então, meu muito obrigado a todos vocês Música